Passando por uma rodovia à noite, e uma rodovia normalmente é um local mais escuro, e você encontra uma árvore. Tinha uma árvore no meio do caminho. O motorista, gente, na hora foi surpreendido e, obviamente, entrou em desespero. Imagina você passando por uma rodovia. São imagens do salvamento feito às margens ali da Carlos João Strass, entre a Zona Norte e o Distrito da Varta. Muito trabalho para socorrer o seu José Bikoff, que bateu contra o tronco, capotou a caminhonete, tá? Na sequência, estava vindo outro carro. Também bateu contra essa árvore, também capotou, gente. Foram dois acidentes seguidos, dando muito trabalho para os bombeiros, para os socorristas, e a nossa equipe é clara, acompanhou tudo. Meio de onze, você está no balanço aqui na RIC, vamos ver. A caminhonete foi parar no meio da ribanceira e ficou totalmente amassada. O motorista seguia pela rodovia Carlos João Strass, entre Londrina e o Distrito da Varta, e perdeu o controle ao acertar uma árvore que estava caída na pista. O veículo ainda capotou diversas vezes, até ficar com as quatro rodas para cima. Os primeiros socorros ao condutor foram prestados às margens da rodovia. Seat e Samu tiveram dificuldade pela falta de iluminação do lugar. Só depois de ser estabilizado, é que José Bikoff da Silva, de 26 anos, foi retirado com a ajuda de uma corda e levado para a ambulância. Com o traumatismo craniano, o jovem foi encaminhado para o hospital evangélico. A árvore teria caído durante as fortes chuvas dos últimos dias na cidade. E se não bastasse o primeiro acidente, aconteceu outro. Antes mesmo da chegada do atendimento, a vítima da caminhonete. Um carro também não teria visto o tronco e bateu, capotando na sequência. Por pouco, o HB20 também não caiu na ribanceira. Dois homens estavam no automóvel e, por sorte, sofreram ferimentos leves. Eles recusaram o encaminhamento para uma unidade de saúde. Para evitar uma tragédia, um trator foi usado para retirar os galhos e liberar a pista. E, olha, isso é preocupante porque com a chuva que a gente tem tido ao longo dos últimos dias, hoje que o céu está um pouquinho mais aberto, está um pouco mais tranquilo, né? A gente tem registrado muitas quedas de árvores. E aí, em um local como esse, onde não existe iluminação, a gente sabe que nas rodovias não é obrigatória essa iluminação. Em alguns trechos urbanos a gente tem, mas não é o caso desse ponto aí. Imagina, você vai perceber, na hora que você já bateu no tronco, né? E aí, de repente, você tenta frear a pista molhada, acontece de cair nesse barranco. Que bom que ninguém ficou com gravidade de ferimentos, mas realmente a história preocupa meio-dia e 12.